Fala meus amores, hoje tem vlog de viagem, vlog de viagem, gente, tanto tempo ó, esse ano a gente não tirou férias, o Pedro tava doido pra viajar E aí, amanhã é meu aniversário, a gente resolveu então fazer um bate-volta lá pra Campos do Jordão e ficar esses dois dias por lá, comemorar por lá E o Pedro tá muito feliz, né Pedro? Vem cá, ele não penteou o cabelo ainda, gente, fala, estamos, do que que a gente tá vestido? Eu tô vestido de soldado De soldado, de exército, você é a mamãe, de soldado, né? Sim Como que pede o like? Deixa esse like Deixa aquele like pra nós Deixa aquele like pra nós Clica no joinha Clica no joinha Momento like Ó, estamos fazendo aqui a bolsa de comes Que a gente vai fazer meio que piquenique lá Vocês vão ver o lugar que a gente vai ficar, é muito diferentão, gente A gente vai acampar No que que a gente vai acampar, Pietro? Bom, lá vocês vão ver, ó Vários lanchos, frutinhas A Danone mandou uns, Danone Smara Aqui tem até, ó, com protein Oi, protein Amei, a gente tá levando também Chegamos Oh, os Campos do Jordão, gente Campos do Jordão É, ó Ó, 18 graus Campos do Jordão Campos do Jordão Aqui é onde começa a cidade, filha Excelente Gente, é aqui que a gente vai passar, ó Meu aniversário Ai, gente, olha que graça Meu sonho, cara Eu sempre tive vontade de ter um trailer Enfim, a gente vai ter, né Só por hoje Olha que fofinho aqui, amor Olha que fofinho, filho Olha o tapete Olha Olha É, ó, vou de acampar Olha que graça, gente Aí tem a cozinha Que legal Que legal Vamos abrir aqui pra ver o que que é É o banheiro, filho É o banheiro É o banheiro Gostou? Fecha aqui a porta do banheiro pra mamãe Tá bom Agora abre ali Ah, é o quarto, ó Entra no quarto Legal Gostou? Gostei Gente, que demais Pedro já tá, ó Olha que folga Você, hein, menino Agora guardar os comes Antes de qualquer coisa, né, gente Cadê você? Pietro Ele voou Ele voou, filho Tá muito tranquilo, gente Que é fora de temporada Eu acho que não tem ninguém nos trailers Olha lá o passarinho, filho E eu tô aqui me maquiando Eu acho que eu passei Um pó muito branco Senhor Vou tentar passar um mais escurinho Pra amenizar Tô me arrumando Pra noite, gente A noite Amanhã é meu aniversário, gente Ai, meu Deus E meu sonho era ter um trailer Quem sabe um dia, né Mas essa experiência tá sendo maravilhosa E bora com a gente Rá, acabamos de fazer fotos Tumblr De aniversário Olha só Vou mostrar aqui pra vocês Sou cheia, ó De balões Ai, é balões ou bola? Por aqui é balões Não Aliás, por aqui é bexiga Mas tem lugar que é balões Que eu sei Tem amigos do Rio que falam balões Outros falam bexiga Outros falam bola Enfim Gente A gente tá fazendo Olha como que funcionam as coisas A gente tá fazendo a foto do aniversário hoje Pra postar amanhã No dia do aniversário Gente, que luz é essa? Ó, eu já tô pronta Eu fiz até foto do look Oi, peraí Eu fiz até foto do look Pra postar no Instagram Olha, estou com uma fenda Uma fenda, gente Aí Eu ia colocar uma jaqueta branca Mas tá frio, viu? Aqui é frio A noite a gente acha que não Cai, tá de boa Mas sempre a noite É muito, muito frio Deixa eu mostrar o look do Pietro Meu lookinho Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu falei pra ele assim Você é um gatão Eu sou um gatão Agora você quer que chama de gatão? Achei que você não queria Porque ele falou Eu não sou um gatão, mamãe Eu sou um gatinho Pega ele Vambora? Vamos O Marcos é o único que não sente frio Eu nunca vi, gente Tá uma friaca lá fora Enfim, deixa eu pegar É, a luz aqui é uma boa, né? Achei que ia ter que trazer iluminação Nem precisou Olha que gracinha aqui a noite, gente Acho que só tem a gente por aqui Olha, o Pietro falou assim Olha que bonito Bonito, né, filho? E ali, ó, bem lindão também Tudo iluminado aqui Obrigado Obrigado Aqui, ó Olha, papai Olha a lindinha Gente, tá escuro, mas aqui é um campo de mini-golf Vamos ver se a gente vê amanhã Vamos embora Chegamos Que o Pietro quer comer o quê? Batata E hambúrguer Então dessa vez A gente veio comer na hamburgueria Porque da última vez que a gente veio O Pietro tinha uns dois neninhos Aí a gente comeu fundi Foi mó bom A gente até passou ali do lado Tem musical vivo Muito bom Mas hoje vai ser aqui Muito bonito Hambúrguer, batata e suco Peguei no meio, gente Ele falou que vai escolher o batata, hambúrguer e suco Então tá bom E pra mamãe? O que você vai escolher? E você vai escolher mamãe? Ah, a mamãe não come carne E agora? O que você come? Frango ou a mamãe come? Frango É que eu vou falar Outra coisa boa É que aqui tem hambúrguer de frango E também tem de salmão E eu parei de comer carne vermelha Acho que tem um pouco mais de dois meses, gente Não como mesmo, real E me fez muito, muito bem E gente, não sai caro Viu? Vim pra cá Depois eu conto certinho Os preços Que já me perguntaram lá no Instagram Sobre hospedagem e tudo mais Depois eu conto Não sai caro não Senão eu nem viria, né? Enfim Que delícia O senhor chegou primeiro Eu acho que esse momento ele não vai conseguir Aqui é com água É o que o senhor? É contra o leão Com o hambúrguer É on your ring Dei com o que? Eita Só isso? Agora vamos comer Só isso Veio muito rápido, gente Muito rapidinho E a dona é muito simpática Aquela ali, ó No fundo Ela é muito legal Uma mariposinha Olha, e a mamãe com medo É só uma mariposinha, mãe A senhora tá com medo Não? Voltamos, gente Ai, que lindo Olha lá Tem uma luz lá no céu, ó Olha lá Chamando o Batman É do Batman? Estamos de férias Na bandia acampar Agora vamos comer, amor Quer comer da Noni? Então tá Gente, a gente voltou cedo Lá da hamburgueria Mas, ó Muito bom o hambúrguer Eu não tô comendo mais carne Acho que eu comentei lá, né? Então eu comi o hambúrguer de salmão Não tô comendo carne vermelha, na verdade Tem dois meses que eu parei E assim, pretendo ir evoluindo E parando cada vez mais Vamos ver, né? Se eu consigo Ah, e aí A gente tava olhando aqui agora O Marcos tava falando Ó, a gente tava olhando aqui agora Só tem três canais Foi a única coisa, assim É que a gente não vai ficar assistindo TV, né? Mas pelo menos tem um desenho pro Pietro Mas eu não vou assistir nada Nada, nada Vou ficar na internet Né, filho? Eu vou assistir a novela de vez em quando Sou nobeleira Tia, né? Tia, né, gente? Vai fazer 33 anos Assistir a novela Que foi, ser humano? Eu trouxe um presente pra você Ai, meu Deus Deu meu meia-noite Esse ser humano Vem me dar um abraço E beijo E feliz aniversário Feliz aniversário, mamãe Lindo da mamãe Olha, gente Meu presente Ele tá mais curioso que eu Eu já sei que é Porque é o meu perfume favorito É o meu cheirinho favorito Pra você Amor Obrigada, meu amor Amor Olha esse perfume Meu papai comprou por você, né? Que gandão A mamãe Tinha a versão pitititica Esse é mais chique, hein? É Mamãe ama Esse perfume Meu perfume da vida, gente Eu amo, amo, amo Amei Beijo Fala qual é o seu dilema, filho O que você queria comprar? Você falou que queria comprar dinheiro Eu queria Você queria comprar dinheiro? Sim Eu queria Eu queria Como que compra dinheiro? Me ensina Eu vou Tchau Amores, aqui, ó, aos finais de semana, tem tipo um espaço pra curtir, ó, fogueira com marshmallow, sabe? Muito legal, mas a gente tá aqui na semana, né, então a gente não vai ver, mas tem isso, eu achei bem legal também. Tem outra mesinha aqui, tá vendo? Peraí que tem gente saindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, viu, mano? Obrigada por lembrar. Tô bem, a gente veio dar um pulo aqui em Campos do Jordão pra comemorar, mas amanhã a gente já tá de volta. Parabéns pra você, nessa data que é linda, muitas felicidades. Parabéns. Parabéns. Marcos já passou em tudo quanto é armário aqui, falou que tem cafeteira aqui dentro, né, pra vocês que estão curiosos ou até mostrar. E a gente tem valor? Ó, tem talher também Bem bom, gente Voltaremos Vamos ver se o pai é bom de dirigir pedalinho Bora Força, força na perna Partiu fazendinha agora, gente Há dois anos atrás quando a gente veio A gente foi, o Pietro tinha dois anos Ele amou, porque tem os bichinhos lá E as crianças podem pegar E tudo É muito legal, vamos ver agora Ele tinha muita coragem antes, hein Vamos ver agora se ele vai ter Eu acho que não muito, né Enfim Ei, Soninho Vamos para a fazendinha? Fazendinha Já acordou? Já despertou? Chegamos, gente Tem um mini pônei aqui Viu? Tem mais dois aqui, ó Tem mais Eu descendo do carro Já foi um rubelinho Ficou tudo solto, gente São bem cuidados os bichinhos aqui Dois bode ali Medo, bode Ele chifra, não chifra, não? Que lindos Dá um medinho Dá um medinho Dá Tem que dar Ele quer coisa de comer Ele quer Olha os patos Olha, filho Igual a da sua avó Devagar, filho Até os grandões aqui Veio, ó Gente Olha, Marcos Meu Deus É a maternidade, filho Quando os bichinhos Vende as mamães Com os bebezinhos Então os menorzinhos, ó Os pequenininhos Eles estão com um dia só Oh, meu Deus Um dia Olha, filho Tem um dia de vida Gestação dura Gestação dura 30 dias Geralmente 8 a 12 Filho Filho Não põe a mãozinha Assim, não A coelhinha Tá grávida Juntou seis vezes ao ano Ah, você deixou Seis vezes ao ano Que separa o menino Filho Ó Fala pra ele Ó, tá vendo o ovo? Vai nascer os pintinhos Desse ovo aqui, ó Tá vendo? Esse ovinho dos pintinhos Ela vai pegar um pra você ver Não aperta, tá? Vem cá, vira pra mamãe Vira pra mamãe Não aperta, tá? Calma, filho Segura Não aperta Olha, que fofinho Ele é bebezinho Não, não faz Ah, Marcos Ele é carinho, Marcos É que lindo E esse aqui, quem que é? Ó Olha Pode segurar assim Não aperta, tá? Vira aqui pra mamãe Vem Segura com as duas mãos Aí Olha lá, viu? Segura, filho Não é pra jogar É pra segurar Segura, aperta Que ela come O papai te ajuda Ó Ela come Ela tá comendo Viu? Viu? Ela come Aqui, ó Mais, ó Segura Segura Aqui Olha aqui Aí Ele tá comendo Põe aqui, ó Que ele pega Calma, filho Não chama, não Põe aqui, ó Põe aqui Que ele come É o biscoito? O que você quer, galo? Vamos conversar Oi, pato Ó o pato querendo me bicar, ó Que bonitinho Olha todos os animais Todos os animais Segura 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 que eles comem, ó Olha lá o tanto Estão fazendo a festa É A mamãe É a ovelha negra Da família É Ó o espaçozinho Recreativo Oi Mamãe Tá no balanço Estamos fazendo Uma trilha aqui, gente Olha os lírios, gente Lírio dos vales Exalas o amor Mais doce que o próprio mel Colhido da flor Mas é tão bom dizer Tua graça é bem melhor, Jesus Melhor que viver Minha mãe vai amar Virei A tia que tira a foto das plantas Das flor Gente Real Olha, filha Os peixes Você viu que tem peixe meio azulado? É Olha lá Que lindo Não, pedra não E foi tão especial Esse aniversário Gente 33 anos A idade de Cristo, né Mas, gente Dessa vez Sem grandes comemorações Assim, festa Resolvi 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 passar esses momentos especiais Justamente porque O meu maior presente É o Pietro E eu queria proporcionar também Felicidade pra ele Sabe Então eu fico muito feliz Quando ele tá feliz E ainda fui brindada Com o pôr do sol Maravilhoso Na hora que a gente tava indo embora Então foi muito, muito especial E eu fico muito feliz Parabéns